Olá, tudo bem com você? Se não está, já vai ficar. Bom, quero falar com você hoje o seguinte, como eu vou passar aqui algo para que a gente possa, algo que eu venho fazendo, olha só, e que vou passar para você, para você que faz os atendimentos comigo, que fez mesa radiônica quântica, que fez apometria, que fez constelação familiar, que está fazendo, quer fazer esses outros atendimentos, para te ajudar você a estar mais alinhado no seu dia a dia, alinhada com o seu melhor, com as vibrações elevadas dos tratamentos que você está fazendo comigo. Então, vamos lá entender isso? Como você vai fazer isso? Bom, por vezes no nosso dia a dia de altos e baixos que acontecem, a vibração baixa, certo? Quando a vibração baixa, o que a gente sente? A vibração baixou. Às vezes é aquele dia que você está sentindo, ah, sei lá, hoje eu estou sentindo com a minha vibração mais em baixa, estou um pouco mais lento, estou um pouco cansado, me irritado um pouco, algum estresse, uma tristeza, né? Cada um sabe quais são as suas vibrações. Para um você é de um jeito, para outro é do outro e está tudo bem, está tudo certo. Mas é entender que ela funciona assim, ou uma preocupação, um estresse, um medo, um cansaço físico, um cansaço mental, um desespero, né? Então, é dessa forma que acontece o baixar a vibração. E por que que acontece o baixar a vibração? Geralmente, porque a gente não alcançou algo ainda no plano material que gostaríamos, tá? Só que quando a nossa vibração baixa, se nós nos mantemos na vibração baixa, nós pegamos as outras energias que você fez, os tratamentos de mesa, de constelação, as informações, pegamos de volta aquilo que a gente não quer mais, né? Então, a gente precisa se ajudar a manter na vibração elevada. Mas como fazer isso de forma fácil, mais rápida, e estar se sentindo melhor, elevando a vibração no dia a dia? Então, a gente vai fazer o seguinte. Sentiu que a sua vibração baixou? E aí, geralmente, a gente quer entrar, eu chamo, nessa energia que abraça e ficar ali, nessa pocinha, se debatendo, né? A gente fica ali. Então, vamos dizer que a vibração baixou e eu estou aqui diante do meu computador, do meu trabalho, trabalhando. E aí, eu começo a pensar. Ai, o que que eu faço pra conseguir clientes? O que que eu faço pra vender aqui? Por que que não tá dando certo aqui? Por que que eu não consigo? Mas que coisa, tá chato isso. Mas olha, isso aqui errei. Ai, por que que não funciona direito? Todas as coisas também, materiais, começam a dar problemas, né? A gente fica, porque a vibração baixou, a energia é um ímã que atrai, né? Energia vibracional é um ímã que vai atrair. E aí, começa a dar errado, computador, o meio, isso. Aí, começam a vir as preocupações de tudo. Você começa a somar, somar todas as dores das coisas. Mas aí, você levanta um pouquinho, sai dali. E, de repente, você recebe uma mensagem de um familiar. Um filho, um parente, um irmão, uma mãe. E aí, diz lá que, ah, olha, eu tô com um problema. Ou eu tô com alguma coisa que te deixa triste, te deixa mal. Eu vi, nossa, e agora? Posta, por que que isso tá acontecendo com esse meu familiar? Eu não queria que isso acontecesse. Que chato. Ou você fica com raiva junto, ou você se entristece junto. Aí, você tirou o foco um pouquinho do trabalho. Focou ali, fica, como é que eu ajudo essa pessoa? Nossa, por que que isso tá acontecendo? Não é justo, é injusto. Você soma todas as coisas pra essa dor aí, tá? E aí, você lembra, nossa, minha vida é isso. Somou essa dor desse familiar, mas a dor do seu trabalho. Aí, você para um pouquinho com isso, se distrai. Algum familiar ali, junto com você, fala com você. Seu marido, sua esposa, ou um colega seu, um chefe. E aí, você, o pessoal fala com você. Você tá na vibração baixa, né? Você tá atraindo tudo que tá ruim aí, já. Aí, você fala com você, ou alguma coisa, e você fica melindrado. Nossa, por que falou assim comigo? Parece que não entende. Essa pessoa não muda. Olha, é sempre assim. Eu acho que eu tô tentando mudar e melhorar, mas não é adiantar. Essa pessoa não tem jeito comigo. E olha o jeito que é. Ou, às vezes, até clientes, né? Falam, ou fazem alguma coisa que você não gosta, que tá educando, fazer diferente. E você diz, olha, é sempre assim. Então, você soma todas as suas dúvidas. Soma toda essa dor ali, dessa situação presente. E aí, vai indo pra outras situações, né? Vamos indo... Deixa eu tirar meu gatinho daqui, peraí. Certo? Somando todas as dores, de todas as formas. Você vai sair. Ai, agora eu vou ter que sair, vou ter que resolver uma situação. Você vai lá, o trânsito é difícil, as coisas complicam, né? Tudo, aí você soma, é a minha vida, é assim, entendeu? Eu preciso explicar isso pra você, de forma prática, como era a nossa vida. Pra que você possa compreender o que eu tô falando. A vibração baixou, as coisas todas você vai somando e você se sente a pior das pessoas do mundo. Que você, tudo de ruim é com você. Na verdade, não é assim. É só porque a sua vibração baixou. Você estava indo bem, fez tratamento, está fazendo, as coisas estão indo. Mas a sua vibração baixou, você se anula, ok? Então, o que fazer nesse momento? Ou, às vezes, uma dor física, né? Você tem alguma dorzinha, tá cuidando, tá ajeitando, tá solucionando. Mas aí, a dor vai intensificar, né? Ela grita. Ai, que dor nas minhas costas. Eu não sei, será que eu tenho uma doença grave? Será que eu tenho alguma coisa? Não para de doer. Tá doendo aqui ontem, não tá doendo hoje, tá doendo de novo. Se soma, soma. Então, parar de somar as dores. Porque, na verdade, não é tanto assim. As coisas são exatamente como elas são. O importante é como você olha para as coisas da sua vida. E como você reage a elas. Olha, esse vídeo, preste bem atenção nas palavras que eu estou falando, que faz muito sentido, tá? E você tem um verdadeiro roteiro aqui para você levar a sua vibração, melhorar e expandir sua consciência. Então, vibração baixou, acontecem essas situações, o que você faz? Primeiro passo que você precisa fazer, né? Perceber que a sua vibração baixou, é a aceitação. Aceitar. Percebe que a gente não aceita as coisas nessa hora? A gente rejeita, a gente não quer aceitar. Eu não quero aceitar que estou com essa dor de novo. Eu não quero aceitar que meu filho, meu familiar está sofrendo lá por causa dessa situação, por causa de uma injustiça. Eu não quero aceitar que não estou conseguindo fluir bem nesse trabalho. Não quero aceitar que essa pessoa falou comigo assim. Eu não aceito. Eu não aceito que eu estou assim, não tenho tanta prosperidade como eu queria. Não estou fazendo vendas como eu gostaria. Não tenho clientes como eu gostaria. Não aceito que estou sem trabalho. Não aceito que estagnou. Não aceito que minha saúde não está bem. Não aceito que não estou legal nas minhas relações. A gente não aceita. Enquanto nós não aceitamos, nós não mudamos. Olha as palavras que eu estou fazendo como faz sentido e é importante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar. Então, eu uso a fórmula. A fórmula da Edneia aqui que funciona e vai funcionar para você. Principalmente você que é meu cliente, que já fez mesa radiônica, apometria com reiki, constelação familiar, que está fazendo, que quer fazer um coach com a gente, treinamento pessoal, que vai fazer, que está fazendo. Os atendimentos aqui, para você que já entende esse processo, como funciona, essa energia que está já vindo dos tratamentos em você, se reforçar e se manter firme. Tá bom? Então, vamos lá. O que você faz? Então, você vai dizer para você assim, você vai se perguntar, você pode anotar. Eu não vou deixar tudo certinho aqui para você, bonito. Eu quero que você assista esse vídeo, pegue o caderno, anote, assiste mais vezes para você fazer direitinho. Sim, isso é a sua parte, tá? Então, você vai se perguntar. Eu posso aceitar isso? Eu posso aceitar isso que eu estou sentindo? Primeiramente, a nossa vibração que rebaixou. A gente se sente uma nheca, uma coisa ruim. Então, eu posso aceitar que eu estou assim agora? Se pergunte, eu posso aceitar? Às vezes já vem a negação, não quero aceitar. E aí, você entendeu o que a Edneia falou aqui? Eu preciso aceitar para que as coisas mudem. Para que eu possa mudar aquilo que é possível mudar. Então, eu posso aceitar? Posso. Eu posso aceitar que eu sinto assim, que eu penso assim, que eu estou assim, que eu somei essas dores todas. Que eu achei que tudo é um fracasso comigo, tudo é ruim comigo, que eu não sou nada de bom. Eu posso aceitar isso. Eu aceito. Ó, eu posso aceitar isso? Eu posso aceitar. Eu aceito. Ó, dá um alívio. Você já vai automaticamente respirar. Porque você diz, ó, é isso. Eu aceito sim. Eu posso aceitar. E você vai indo por partes. Lá no teu trabalho. Comecei falando trabalho. As coisas não estavam indo bem. Eu estava fechando vendas. Eu não estava fazendo as coisas. Você olha para isso de novo. Eu posso aceitar essa situação aqui no meu trabalho? Nessas situações? Sim. Eu posso aceitar. Quando eu digo aceitar, aceitar é exatamente como elas estão se apresentando. Eu posso aceitar. Eu aceito. Ó, respira. Quando aceita, a coisa dissipa. Aquela energia baixa de vibração dissipa. E você começa a se elevar à vibração. Aí vai olhar lá para aquela situação com o familiar. Que andou a mensagem. Que você se sentiu ruim, né? Ficou preocupado. Ficou irritado. Pensando só nisso. Né? Eu posso aceitar que a situação é assim? Sim. Eu posso aceitar. Eu aceito. Ó, respira. Aliviado. Isso já traz uma confiança maior, né? Aí vai olhar para o familiar. Ali que você conversou com as coisas, pessoas próximas. Os outros acontecimentos. E vai dizendo. Eu posso aceitar isso? Sim. Eu posso aceitar. Eu posso aceitar essa outra situação? Essa outra coisa? Isso? Sim. Eu posso aceitar. Eu aceito. E sempre lembrando de respirar. Automaticamente, ao aceitar, quando você... Para saber se você aceitou, é quando você dá aquela respirada. Sai aquele alívio, aquele respirado a fundo. Então, você aceitou. E aí você se assente muito bem. É aliviado. Porque você aceitou. E a vibração vai dispersando aquela baixa vibração. Ok. Primeiro passo é aceitar. Agora vamos para o segundo passo. Você aceitou. E agora? Agora você vai pedir. Porque senão você fica apreensivo. O que eu faço? O que eu não faço? E aí você não faz nada. Você não resolve as situações no trabalho. Você não resolve as situações lá com o familiar, com problemas. Você não resolve a situação ali com o familiar presente. As pessoas, seus colegas, chefes presentes. Que ficou ruim. Você não resolve a dor que você está sentindo no físico. Você não resolve o mal estar. Você não resolve nada. Você procrastina. Você paralisa. As pessoas só se sentem mal. E nada acontece. Se você diz. Passou um dia e eu fiquei uma coisa ruim. Então, você aceitou. Já dá para mudar o que é possível mudar. Já dá para mudar o que é possível mudar. Olha as minhas palavras aqui como são importantes. Então, o segundo passo é. O que eu posso mudar agora? Ou o que eu posso fazer agora em relação a essa situação para mudar isso? Estou no trabalho. Eu preciso de vendas. Preciso de clientes. Preciso que esse e-mail funcione. Preciso que esse projeto aqui eu consiga ajeitar, acertar. Tem alguma coisa que eu posso fazer agora em relação a isso? Para melhorar, para mudar, para dar certo? Pergunte para você. Tem alguma coisa que agora eu posso mudar, fazer, melhorar isso? Tem. Tem. Agora? Agora. É agora. Tem sim. O que é agora eu posso fazer? Ah, eu posso... Vamos dizer que não estava funcionando ali o computador, estava travando alguma coisa. Eu posso reiniciar ele. Eu posso reiniciar para ver que às vezes reinicia melhor ali o sistema. Eu posso resolver essa situação mandando um e-mail aqui, falando, mais uma vez mandando um e-mail falando sobre isso. Eu posso o quê? Eu posso... Aí você vê o que você pode fazer naquele momento. E aí você faz na hora. Nesse momento. É o que você pode fazer na hora, no momento, no agora. Tá? Aí eu não tenho nada que eu posso fazer agora. Ok? Então, se você não tem nada para fazer agora, ok. Não tem nada para fazer. Se diz, não, não tenho nada para fazer agora. Só o fato de você falar para você mesmo. Pode ser mentalmente isso, tá? Ou falando. Não. Não tem nada que eu posso fazer disso agora. Ok. E se tem? Tem sim. Tem isso, tem isso. Ou tem uma coisa, ou tem outra. Que eu posso fazer agora. Então, você faz. Quando você vai fazer, você já sente solução. Já sente que a coisa está fluindo. Tá? E dentro dessa situação, né? De a gente pedir, o que que eu posso fazer agora? Existe em uma situação que pode ser o perdão. Às vezes a gente se sente ruim diante de uma situação, incomodado, alguma desarmonia com alguém, né? Alguma coisa que incomoda. Então, é como se a gente precisa se pedir perdão ou ser perdoada, né? Ou pedir perdão para poder essa situação estar melhor. Então, você vai sentir, né? Às vezes tem, principalmente quando tem a ver com pessoas, com situações. Como é que você está sentindo? O que que eu posso fazer agora para melhorar isso? Aí, não tem nada que eu posso fazer. Mas, eu sinto que eu preciso me perdoar. Né? Ah, essa situação com essas pessoas, com esse familiar, com essa coisa, me deixou ruim. Então, você se sente uma sensação ruim. Parece que eu sou culpada. Ou, sei lá, estranho, né? Ou, sei lá, eu estou meio chateada com essa pessoa. Então, por que isso? Então, você tem que perdoar a pessoa. Então, uma das tarefas que eu posso fazer agora pode ser o perdão. E aí, você vai fazer. Você se pergunta, eu posso me perdoar por isso? Por eu me sentir com raiva, estressada, chateada em relação a essa pessoa, isso? Eu posso me perdoar? Você faz a pergunta. E aí, você vai sentir. Sim, eu posso me perdoar. Ó, automaticamente vem a respiração que traz o alívio. O que significa, sim, você já está se perdoando. Aceitando o que pode. A aceitação está sempre presente. Aceitando o que pode se perdoar e se perdoando. Aí, você pode ver. Eu só tenho que perdoar a mim e o outro. Geralmente, a gente tem que perdoar a gente e o outro, né? Então, e eu posso perdoar essa pessoa por isso? Sim, eu posso perdoar. Então, eu libero o perdão pra mim, né? Então, eu aceitei que eu posso me perdoar. Aceitei que eu posso perdoar outra pessoa. E eu vou liberar o perdão. Eu posso me perdoar. O que eu posso fazer agora é me perdoar por eu sentir essa raiva. Você pode dizer pelo quê? Me sentir triste. Por eu não conseguir resolver. achar que eu teria que resolver. Eu posso me perdoar. E eu escolho me perdoar agora. Olha como isso é bom. Como isso traz paz. Como isso eleva a sua vibração, né? E aí, você vai olhar pra outra pessoa, pra outra situação, vai dizer. E eu também libero o meu perdão a essa pessoa. Eu perdoo ela. Ela também deve ter feito o melhor que ela entendia. O melhor que ela compreendeu, o melhor que ela sabia. Então, assim como eu também devo ter feito o melhor que eu sabia, eu consigo compreender a outra pessoa. Mesmo que seja difícil compreender, mas eu não quero ficar presa a isso que me traz problemas. Então, eu escolho perdoar ela, porque eu acho que ela fez aquilo que ela compreendia, que ela sabia naquele momento. E eu também me perdoo. E aí, eu respiro, ó. A respiração, quando você respira, presta atenção em tudo que eu falo, que é importante. Quando você respira, é sinal que você aceitou, que você perdoou, que você fez um movimento, que você podia fazer nesse exato momento. Ok? E aí, a gente vai pro outro passo, né? Já somos pro primeiro, que é a aceitação. O segundo, o que eu posso fazer pra mudar isso agora? E a ação e fazer o que tem que fazer. E junto a esse passo, às vezes, em algumas situações, existe o auto perdão e o perdão a outra pessoa. A compreensão e o entendimento. Tudo isso está dentro da aceitação. Tá? E lembra que a respiração vai confirmar se você está agindo. E a vibração se eleva. E aí, a gente vai pro terceiro passo, que o terceiro passo é o soltar. Olha que maravilha. Às vezes, quando a gente está... Quando a gente está nessas situações, né? Que a gente não gosta, não consegue agir mais, e não está legal, e está irritado, está nervoso, está preocupado, está com tudo, e não consegue fluir, a vibração baixou. A gente não consegue soltar. A gente fica com o corpo tenso. A gente fica... Tem pessoas que tremem as pernas, ficam balançando as pernas, assim, né? Ou fica agitado, vem aquela ansiedade, sua mão, fica agitado demais, né? Então, o corpo já está demonstrando, a gente está segurando, mesmo que esteja ali, né? A gente está numa tensão. A emoção também fica nessa tensão. O pensamento fica agitado, e nada sai, só o problema. Então, a vibração se elevou. Então, a gente precisa soltar. Já fizemos a aceitação, já fizemos, mudamos o que podíamos, se não tinha nada para mudar, não mudamos. Dentro desse mudar, se tinha perdão, perdoamos a nós e o outro. Tudo dentro de um processo de aceitação. Respiração confirma se eu estou conseguindo fazer isso, porque eu sinto que já melhora, né? E aí eu vou para o soltar. Bom, não tenho mais nada que eu possa fazer agora sobre essa situação. Já aceitei como é, né? Como é significa exatamente como é. Aquilo que é ruim, aquilo que é bom, aquilo que eu não consigo mudar, meu pensamento, meu sentimento, a situação, a dificuldade, seja lá o que for, né? Já mudei o que eu posso agora, já fiz as ações, já perdoei, se tinha que perdoar, já liberei o perdão, já compreendi, entendi, aceitei agora, dentro da aceitação, e agora eu solto. E aí eu pergunto, eu faço a pergunta para mim de novo. Eu posso soltar isso agora? Quando eu digo que se eu posso soltar isso agora, né? Essa situação do trabalho, essa situação de se familiar, essa situação aqui, que teve um problema aqui, essa outra situação, esse meu pensamento, essa minha agitação, eu posso, eu tenho que ir por parte, gente, é importante ir por parte. se ela, eu expliquei várias dessas situações para você perceber, porque é comum para todos, né? Às vezes, do trabalho, eu olho primeiro para uma e digo, essa situação do meu trabalho aqui, eu posso soltar agora? Eu posso soltar isso? Porque, se eu já fiz o que eu tinha que fazer agora, né? Agora, nesse momento, não tem nada que eu possa fazer mais, a não ser soltar, soltar as minhas tensões, minhas preocupações, meu nervosismo, minha acendade, o corpo, relaxar as tensões do corpo, soltar. E soltar, significa, tem vídeos aqui, tem dois ou três vídeos aqui, sobre soltar aqui no meu canal do YouTube, tá? Então, soltar, significa o quê? Soltar, significa entregar para a fonte cósmica, que sabe de todas as coisas, significa que eu confio, que eu já fiz o que eu podia fazer, mas agora, simplesmente depende da fonte cósmica, nessa nova vibração, que eu consegui elevar através desses três passos aqui. Então, eu vou soltar. E aí, eu digo, eu posso soltar a situação do meu trabalho agora? Sim. Eu posso soltar. Olha como a gente já respira, já sente o alívio da aceitação, que eu posso sim soltar. E aí, eu vou soltar. Ai, eu vou soltar. Eu solto. E eu digo para mim, eu solto. Eu solto as tensões, eu solto o corpo, eu solto isso. Eu solto. Eu solto. Isso. Pronto. Aí, eu vou para outra situação lá, que eu somei tudo, né? Todas as coisas, eu fiquei somando. Eu vou para outra situação com famíliade, eu posso soltar isso agora? Sim. Eu posso soltar. Soltar é confiar. É saber que a fonte cósmica sabe de todas as coisas, e tudo já está resolvido, né? O que eu não tenho mais nada para fazer agora. Não adianta ficar preocupada que só piora, né? Então, eu solto. Eu solto. Eu solto. Olho para outra situação e digo, eu posso soltar agora? Sim, eu posso soltar. Eu solto. Eu solto. E aí, a respiração sempre. A respiração confirma que eu estou no processo de aceitação e soltando. E que estou bem. Tá? Então, eu solto. Eu faço a pergunta, eu respondo a pergunta, e eu faço o movimento do soltar. Em cada passo é assim. Tá bom? Então, fiz isso. O que eu faço agora? Né? Bom, aí você já percebe, Agora, é, é isso. Eu vivo, eu vivo, eu fico bem. Mas ainda tem um outro passo. Soltei, fez esse passo, eu estou em conexão agora com o divino, com a presença, a presença divina em mim, com a fonte cósmica, como você queira chamar, a presença amorosa, né? A divindade em mim. Eu estou no estado de presença. Porque nesse estado de, ou da espiritualidade, nessa conexão com a espiritualidade, que vive em mim, que está em mim. Quando eu estou nessa conexão, eu tenho certeza, eu já aceitei, eu já mudei o que eu podia, eu já apertoei se precisava também, eu já soltei. Agora, eu fico nessa conexão espiritual, da espiritualidade, do divino em mim. Então, isso traz força, traz confiança, traz fé, traz certeza que tudo se resolve, né? E eu fico bem, e a minha vibração se eleva, né? Porque eu acabei de soltar. Então, o que eu vou fazer para isso? Agora é a hora da respiração. Depois de tudo isso, eu respiro um grande, uma grande respiração de alívio, de paz, já soltei tudo, e aí eu entro em estado de presença, né? Eu gosto de fazer assim, porque dá a impressão que é aqui, mas é um comum todo, né? E aí eu entro nesse estado, da espiritualidade, estado de presença. eu gosto de dizer estado de presença, em estado de presença. Quando eu entro nesse estado que eu respirei, a minha respiração confirma, e eu falo do comando, em estado de presença, o que que acontece? Né? Um estado de presença amorosa, um estado de presença divina, estado de conexão com a espiritualidade, o que que acontece aqui? Eu respirei, aliviada, e eu fico nesse estado. Nesse estado, você viu que a gente acalma? Nesse estado, eu só vivo, só estou aqui, eu sou tudo, eu sou tudo isso, tudo isso está contido em mim, mas eu sou o que eu escolho, a paz, o entendimento, bem, eu fico bem, eu fico bem. Então, eu entro no estado, eu respiro, eu posso me conectar com a presença agora? Eu posso. Então, eu me conecto com a presença divina agora. Em estado de presença. E fica um estado de neutralidade, de paz. E é esse o estado que confirmou que a minha vibração se elevou de volta e que eu estou tudo certo. E aí eu posso dizer pra mim, está tudo certo. Idneia, está tudo certo, está tudo bem, está tudo certo. E eu estou nesse presença, estado de presença. Eu sinto que realmente estou compreendendo, estou entendendo, está tudo fluindo bem. E que eu só tenho que continuar vivendo muito bem aquilo que eu vivo e fazendo aquilo que eu sei fazer. Compreendido isso? Se você me acompanhou, fez junto isso, foi associando, você já viu que já faz sentido. Então, eu quero dizer pra você assim, assiste esse vídeo mais vezes, anote esse passo a passo, é importante você fazer isso, tá? Entenda e compreenda e vai pra vida com isso. No começo, você terá que fazer às vezes várias vezes. Eu, quando eu comecei a perceber que eu precisava desse roteiro, disso, pra me ajudar, eu faço várias vezes ao dia, várias. agora, já é mais automático, às vezes só me lembro do estado de presença, mas é importante esse passo a passo. Às vezes eu preciso do passo a passo também, eu faço esse passo a passo, imediatamente fica tudo bem, a minha vibração volta ao normal. Então, faça isso. Isso aqui é um suporte pra você, principalmente você que é meu cliente, que realiza os atendimentos do espaço online em recrise. Mesa radiônica quântica, conservação familiar, apometria com reiki, mulher e seu sagrado feminino, coach, treinamento pessoal, todos os atendimentos que você realiza comigo aqui no espaço online em recrise, isso aqui é um suporte, chave pra te ajudar, porque você tá entendendo, você recebeu esses tratamentos, essas coisas e tá entendendo tudo isso. Isso tá fazendo muito sentido pra você, então isso aqui que eu tô te passando vai te ajudar assim, a você fluir cada vez melhor. Tá bom? Combinado? Maravilha! E não deixe de realizar também os atendimentos, continue fazendo mesa radiônica, constelação, vai escolhendo os tratamentos, o treinamento pessoal pra você se equilibrar mais, pra você se rever sua vida e fluir cada vez melhor. Tudo isso te põe no melhor pra sua vida. Tá bom? Um abraço de boas vibrações e fique muito bem. Tchau! 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 Tchau!